Vamos falar da nossa... Hoje tá massa, hein, cara? A gente só falou de mulheres até agora. Não, é, a gente tá na onda. Só o Boric, né? É, porque ele não é mulher. É uma mulherzinha. A gente tá na onda, a gente tá na onda da... Tá sentada no copo imperialismo. A gente tá na onda da... Feminista, da burguesia. É, exato. É, a gente tem que criticar, né? Falando em mulheres, a gente vai falar o seguinte, ó. O nosso diário Causa Operária, que você acessa em causopraria.org.br, entrevistou o companheiro Magno, que é o nosso candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. E ele falou uma coisa muito interessante, né, Simone? Sim. O Magno, inclusive, já tinha falado sobre isso no nosso Congresso Nacional, né? De que a Simone Tebet é a inimiga do povo índio lá do Mato Grosso do Sul. Aí, não sei se vocês sabem, a tal Soraya, a migona, migona da Tebet, nascida em Mato Grosso do Sul, em Dourados. Dourados. Do lado das aldeias indígenas. Do lado, assim, né? Porém, não. É, tem uma separação de mortos e de cor. O Magno coloca que ela é muito conhecida deles lá, dos índios lá do Mato Grosso do Sul, que ela faz parte da família de quem foi lá fazer o massacre lá da aldeia Guarani, da Mambaí. É, e que ela e a família dela. A família dela, gente, são todos latifundiários. Não tem um. Todo mundo lá envolvido em política. Ela, inclusive, se gaba, como dizia minha avó, de seguir todos os passos do pai dela, que também foi, né, do qual ela herdou aí os latifúndios, ela e a família. Fez parte de política. Ela também foi prefeito, deputado, senador. A única coisa que ele não foi é presidente, que ela está tentando agora a todo custo. E é um pessoal que massacra índio, que roubou as terras dos índios e que agora fica mandando aí os jagunços, né? E tem o povo da polícia militar junto que vai lá para matar eles. Inclusive, o Magno tem um irmão que foi morto pelos jagunços aí dessas famílias aí, da família Tebet aí. Olha, é o seguinte. Se vocês quiserem ler a entrevista em detalhes, né, está lá no site, causaoperaria.org.br, né? O título é, eu acho que é igual ao título do programa aqui. Tebet é responsável pelo massacre dos índios em Dourados, né? E aí, destacando aqui algumas coisas que o Magno falou, né? Perguntaram aqui se ela está envolvida com o massacre dos índios que ocorreu lá em Dourados. O massacre que, inclusive, teve a polícia envolvida. Os caras atiraram com helicóptero nos índios, etc. e tal, né? E aí ele responde o seguinte. Nós sabemos que ela está envolvida com isso porque os fazendeiros que moram ali, que dizem que é a área deles, são todos da família dela. Por isso que nós conhecemos ela. Não só ela está envolvida. É a família inteira dela. Família. Família da Tebet. Aí ele fala aqui. Nós sabemos que ela se juntou com o Riddell, que se candidatou também para o governo do Estado. Nós sabemos muito bem o que é esse cara, qual é o seu jeito de trabalhar. E temos medo, né? Então... Pode continuar, isso é uma parte boa, essa parte aí. Aí ele fala o seguinte. Nós, indígenas, temos medo de que esse camarada ganhar, ele, em conjunto com a Simone Tebet, vão fazer o mesmo que fizeram na aldeia de Amambai, que é essa daí do massacre, só que em várias partes do Mato Grosso do Sul. Acho isso muito complicado e nós nos preocupamos muito com essas ações que esses latifundiários vêm fazendo. Falou o nosso companheiro Magno Souza, nosso candidato ao governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Aí o DCO pergunta, né? Então você acha que a Tebet sabia dessa ação? A família dela reivindica essas terras? Sim, nós estamos sabendo muito bem que a família da Simone Tebet mora aqui na região de Amambai e de Dourados. São eles que andam se envolvendo nesse massacre, assassinando os indígenas. São eles mesmos que fazem esses crimes. Inclusive saiu num jornal que foi a Simone Tebet quem tinha organizado, juntamente com o juiz, o despejo ilegal das famílias indígenas ali do Tecoá. Então, companheiros, isso aqui é muito importante porque tem toda uma demagogia, né? Tem toda uma demagogia e se você pega as ações dela enquanto senadora, ela tem os PLs lá, os projetos, tem um que ela fez e ela mesma pediu o arquivamento, porque era tão absurdo, que tinha a ver com as demarcações. Então, por exemplo, está lá uma terra para demarcar. Alguém falava assim, ah, não, essa terra aí, tipo, não é apresentar documento, não é nada. Ir lá e falar alguma coisa contra. Já era para parar a demarcação, entendeu? Entre outras coisas. Nossa, que absurdo. E também a questão de pagar, indenizar em dinheiro os ruralistas ali que... Porque, assim, gente, eles não têm que devolver dinheiro, nada. Eles têm que devolver terra e indenizar os índios, porque eles que roubaram tudo. E Dourados tem uma das maiores aldeias indígenas, contingente de indígenas do Brasil inteiro. Exato. A Simone Tebet, a gente pode colocar, ela é uma das maiores assassinas de indígenas de sem terra do Brasil. É só ver a situação que eles estão lá. Ela faz cara de santa lá no debate, mas ela tem muito sangue nas mãos. É santa do pau oco, como se diz, não é? Exatamente. Então, se valendo, ela se vale daquela questão que aconteceu com o Collor. Por isso que a gente chama ela de Collor de saias, que é de ser desconhecida, não ser uma pessoa conhecida. Então, por isso que a gente está aqui todo dia denunciando ela, porque o povo não conhece. As pessoas veem ela falando bonitinho lá na televisão e falam assim... Mais ou menos, não é tão bonitinha assim, não é? Ela é meio esquisita. Mas ela está toda docinha lá, meiguinha e tal. E aí as pessoas... Polida. É, polida e tal. É por isso que aí as pessoas falam, não, olha lá, ela vai fazer pelas mulheres. Olha, não, ela é legal. Mas ela vai fazer assim pelas mulheres. É, vai ferrar as mulheres. E agora que vai matar as mulheres do Brasil inteiro. Ela já fez mal para as mulheres. Ela votou tudo a favor, junto com o Bolsonaro. Tudo, não teve nada. E a gente sabe que todas essas reformas que prejudicaram o trabalhador prejudicam mais seriamente as mulheres. É aquela história que somos a maioria e somos as que perdemos o emprego na primeira situação que aparece, as que ganham menos, as que mesmo estudando mais ganham menos, fazendo a mesma atividade. Então, assim, ela já fez muito contra as mulheres e vai continuar fazendo. Não, o interessante é o seguinte. Nessas aldeias indígenas aí, a quantidade de mulheres que foram assassinadas... Porque, assim, eles... Porque, geralmente, eles chegam na aldeia, o índio está em alguma atividade fora de casa. E está cheio de mulheres ali cuidando das crianças. Elas são duramente aterrorizadas ali e muitas são assassinadas. Só as primeiras a ser assassinadas são elas. E o que acontece? Você não vê uma mulher do PSOL aí. Você não vê uma... Ainda bem que eu respirei aqui para não falar. Você não vê uma Sâmia Bonfim. Ninguém defendendo uma única mulher indígena aí. Eles não vão lá. A maior quantidade de índios, que nem o Uriel colocou aí, a maior quantidade de aldeias e índios está no Mato Grosso do Sul. Tem muito mais. Deve ter umas três vezes mais do que tem no Amazonas. Está tudo lá no Mato Grosso do Sul. Estão sendo assassinadas por essa assassina de índios aí, que é a Simune Tebret. Você não vê nenhum tipo de sororidade. Aí você vê essas imbecis aí, vindo falar aqui que o Brasil, em 1500, houve um genocídio. Primeiro, uma mentira sem vergonha. Está tendo genocídio hoje. Inclusive, está saindo muita jornal aí que tinha uma tribo aí de indígenas, que só tinha um. Esse cara foi encontrado morto aí, sem quê nem pra quê, lá no meio da Amazonas. Mas a gente vai falar disso aí daqui a pouquinho. Chico quer mostrar uma coisa? Tem um vídeo na matéria, a produção consegue passar? Espera só um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu agradecer o superchat da minha companheira Adonise Meirelles. Ela falou assim, não percam o Antônio Carlos, o nosso candidato ao Senado aqui em São Paulo, o professor Antônio Carlos, companheiro Toninho, no Sindicato dos Engenheiros, dia 2, às 11 horas da manhã. Então, ela já mandou até o link aqui, cara, no superchat. Salvem aí o link. E ela mandou aqui a propaganda. Eu, como um excelente jornalista, já mandei aí no grupo, para a produção passar. Essa linda propaganda que ela mandou para a gente ontem aqui, para a gente não deixar de divulgar no programa. É isso aí. Ela está falando que é que dia aí, Chico? Ela está falando dia 2 de setembro. Logo ali. Logo ali. Hoje é dia 29. Depois de... porque é três dias. É na sexta-feira. Sexta-feira, às 11 horas da manhã. Então, está aí. Mostra a imagem aí do Toninho no Sindicato dos Engenheiros. Tem a imagem aí, produção, que o nosso... Pode chamar o vídeo. A gente vai confundir, né? Porque primeiro a gente pede o vídeo, depois a gente pede a foto, e depois... Vamos continuar, vamos mostrar a imagem. Vamos mostrar. Aproveitar e agradecer a companheira do Luiz Meleles por ter nos lembrado aí dessa atividade maravilhosa. E vamos mostrar a imagem do Toninho primeiro. E depois o vídeo, produção. Auditório do CESP, Rua Genebra 25, Bela Vista, aqui no Centrão de São Paulo, hein? O centro aí de São Paulo maravilhoso. O CESP recebe os candidatos aos cargos majoritários nas eleições de outubro, próximo para que apresente suas ideias e projetos para São Paulo e o Brasil. E conheça as propostas da engenharia. É isso aí. Então, o Antônio Carlos, candidato ao Senado pelo PCO, estará presente nessa sexta-feira na auditória do CESP. Está aí, pai? Está aí. É isso aí mesmo. Isso é grande propaganda. A engenharia, o Estado e o País, eleições 2022. É isso aí. Vamos passar o... Agora, né? O vídeo. Voltando para os assassinatos de indígenas. Voltando para a questão dos indígenas, vamos passar o vídeo aí do pessoal que está na matéria nossa aí, na entrevista com o companheiro Magno, mostrando os indígenas aí na aldeia. Vamos lá. Esse é o enterro, né? de um dos índios que foi assassinado aí no massacre promovido pela turma da Simone Tebet, né? Então é isso. Camilha.